Bom dia povo bonito, Paragominas, Parabrasil, 17 de junho de 2021, agora são 9 horas e 45 minutos. Gente, acabou de chegar aqui, mercadoria da JC. Chegou mucilão de milho, chegou mucilão de arroz, chegou mucilão de aveia com milho, chegou mais um fardo de ticsã, chegou uma caixa desse molho de tomate, manjericão, chegou o dele tradicional e chegou uma caixa desse aqui que é o concentrado. Chegou uma caixinha desse doce de batata, uma caixa de tempero arisco, alho e sal, e chegou uma caixa desse tempero ariane, completo, uma caixa de nescauzinho que eu não pedi, mas o vendedor mandou, uma caixa de álcool, uma dúzia de nescau e neston, chegou meia dúzia de neston. E aqui, aqui, chegou uma caixa desse sopão aqui, eita! Tá agoniado esse, e chegou uma caixa de... Aqui em Paragumina tem dois também, no trance. Uma caixa de azeite de dendê, gente, porque isso aqui, ó, é um produto que eu vendo muito aqui em Paragumina. Vende demais isso daqui, porque o povo faz muito... O povo gosta de muqueca, de vatapá, vende muito, e o meu já tinha acabado, né meu bem? Tinha acabado. Tinha acabado. Aí, aqui, ó, eu vou dar uma organizada aqui, gente, que eu vou ter que arrumar agora. Tem outra carga pra chegar da... da Tacadão, mas eu não sei que horas que vai chegar. Se chegar hoje, eu mostro pra vocês. Então deixa eu trabalhar, que agora é correria, né bonitão? Isso aí! Gente, um beijo no coração de vocês, Deus abençoe, gente, bora pra cima, dá muito certo. Trabalhem direito, se organizem, administrem a sua empresa, tá bom? Porque você administrando, tudo vai dar certo, tudo vai crescer e vai crescer bem, tá? Um cheiro! Obrigado.